Nesse caça-palavras você tem 90 segundos para achar a palavra. Caso não consiga achar a palavra, o jogo apresenta a solução para você. São centenas de palavras para jogar. Cada novo desafio é gerado automaticamente para você, o que deixa a diversão garantida. Baixe agora mesmo o caça-palavras na Play Store.